O governo do Brasil ligou-se o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, terça-feira de semana, entrega motorizada para o Ministério da Educação para o dia-dia monitoramento do Programa Merenda Escolar e da Timor-Leste. E a seremonia representante do Diretor Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas para a Timor-Leste, João Fleuren Hateten, apoio de ver a forma do Ministério da Educação no dar passo importante o dia-dia em cooperação entre o Timor-Leste e o Brasil. Representante de Hateten, o governo do Brasil no Timor-Leste, tem que cooperar de atribuir o Programa Merenda Escolar e do Futuro. Vice-Ministro da Educação, Paulo Assis Belo Hateten, apoio motorizada do Seguverno Brasil pelo controle Programa Merenda Escolar. Paulo Assis, informa, que é fácil a atribuir o governo do Brasil para o Programa Merenda Escolar, mas apoio a todos e apoio a todos e apoio a Ita. Vice-Ministro da Educação, o Coordenador Programa Merenda Escolar, e o Coordenador de Dia Merenda Escolar. Além da Educação, o Coordenador Programa Merenda Escolar, Distrito Mitisa, Marcelino Agnesho Ribeiro, Expresso Katar, o Serviço Hamutuk, pelo controle de Kultuan Programa Merenda Escolar. Coordenador, o Coordenador de Dia Merenda Escolar, O Coordenador, o O Coordenador de Dia Merenda Escolar, o Coordenador de Dia Merenda Escolar. Obrigado.